Fala pessoal, beleza? Hoje estou aqui com o Manu, esse cara espetacular aqui ó, estamos regulando uma GX100 da Boss. Estamos aqui no Clube da Música em Campinas, Brunão, meu brother, está de câmera meia aqui fazendo essa filmagem pra gente. Deixa eu mostrar pra vocês que legal a sala que a gente está usando, que a gente faz as mentorias. Aqui é uma sala completa, onde você tem um palco, um PA completo, pra que você tenha a referência das regulagens, dos timbres, como se fosse um ambiente de show, e também ali você tem os monitores, e nós também fizemos a regulagem com o fone. Meu bom e velho porta-pro comigo, sempre me ajudando. Olha só que legal, eu faço as mentorias, centralizo isso aqui no Clube da Música, não só pela estrutura sensacional que o Brunão tem aqui, mas é muito legal pra que o aluno possa entender o passo a passo de como que você timbra a sua pedaleira, como que você pensa pra regular a sua pedaleira num PA, nos monitores, nos fones, nos caminhos e os resultados que você precisa. E agora eu quero mostrar pra vocês, falando em resultado, como que ficaram os timbres do Manu. Eu vou começar pelo Fender Deluxe e eu vou colocar um coros icônico aqui da Boss, pra gente já começar mostrando os timbres. Mostra pra galera, Manu. Olha que legal, agora a gente vai mudar pra um Marshall, um timbre mais Crunchy, de acordo com o Manu, um timbre Bluesy. Olha que legal. Olha que legal. Agora eu vou pegar e eu vou colocar mais ganho nesse timbre, pra que ele tenha uma vertente drive. Mas olha que legal, a estrutura do som, ela é a mesma. Então eu vou usar o mesmo Marshall aqui dentro da GX100, que é o Pretty Stack. E eu vou só incluir um clone empurrando esse drive. Vou só colocar um elemento e olha como você já tem uma vertente totalmente diferente de som. Então a gente cria uma linearidade entre os amplificadores de som limpo e os estágios de distorção. E isso muda muito o jogo. Mostra pra galera, Manu. Olha só que legal. Se ele quiser, ainda aqui nela, a gente consegue programar no próprio número um banco pra solo. Então eu fiz o que? Peguei um equalizador, tipo um G7, um pedalzinho de equalizador, e eu só subi o volume mais 4 decibéis. Olha que legal. Olha só, se você tem uma pedaleira aí, você está com dificuldade de regular o seu equipamento, quero te fazer alguns convites especiais. Além dos meus trabalhos de mentoria, é muito legal te falar o seguinte, existe um nexo didático pra tudo que eu faço. O Manu já está com a gente lá no caminho do timbre. Pensa no caminho do timbre como se ele fosse uma autoescola. Ele te ensina a pilotar qualquer equipamento. Quando você vem fazer uma mentoria, quer por quê? Pra que você tenha um acompanhamento personalizado na gestão dos seus timbres, e você vem embasado pelo caminho do timbre, o seu resultado, ele é exponencialmente maior. Então você consegue aproveitar muito mais um trabalho que é feito exclusivamente pra você. Então eu quero fazer dois convites. Além de você poder conhecer os meus trabalhos de mentoria, e você pode deixar aqui uma mensagem com o seu e-mail, que você recebe um orçamento, a minha equipe te encaminha um orçamento. Mas olha só que legal, você acessando www.caminhodotimbre.com.br, você consegue entender como funciona toda a estruturação de um timbre, pros mais variados estilos e recursos. Então você é meu convidado pra conhecer esse material de perto, e ver como você pode mudar os seus timbres pra melhor. Um grande abraço.